O sonho da Rosana e do Vanderlei era conhecer a Serra Gaúcha. Durante vários meses, eles organizaram uma segunda lua de mel em Gramado. Os registros felizes foram feitos durante o percurso de Itapetininga, no interior de São Paulo, até o Rio Grande do Sul. Foi uma coisa assim, seis meses ou mais que eles estavam sonhando com isso, fazer essa segunda lua de mel. E tiveram que acabar trazendo meu irmão para o lua de mel, mas trouxeram sim e aí acontece essa tragédia. No caminho, um acidente e a família não conseguiu chegar até Gramado. O que o teu pai contou a ele que estava junto no momento? Para eles foi tudo muito rápido. Então ele só conta que de repente só veio o clarão e o estouro e daqui a pouco quando ele se dá por cima, meu irmão está caído de um lado, minha mãe do outro, ele não conseguia sair por conta do airbag, então é aquela cena desesperadora para ele também. As imagens mostram o exato momento do acidente em que o motorista invade a contramão e atinge o carro da família de frente. Todos os ocupantes do veículo se feriram. Vanderlei teve costelas quebradas e o filho do casal uma lesão no pulmão. Mas com a Rosana a situação foi bem mais complicada e ela segue em coma na UTI. Ela está com traumatismo crâniano, com perda de massa encefálica. Os médicos disseram para a gente inúmeras possibilidades de sequela, o que é terrível, assustador. Hoje ela está em coma, sem os sedativos, então ela ainda não acordou, o que também é uma agonia diária. A gente não sabe se ela vai um dia acordar ou se ela nunca vai acordar. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio com dolo eventual. Isso porque mesmo que o motorista não tenha feito o teste do bafômetro, testemunhas afirmam que ele estava embriagado no momento da colisão. Além disso, a polícia localizou uma comanda em nome dele em um bar da cidade. De acordo com o delegado, a quantidade de bebida alcoólica é comprometedora. Uma câmera de monitoramento comprova. Na imagem, é possível ver o homem bebendo uísque na bancada do bar. Nesta segunda-feira, o investigado foi preso preventivamente. Foi um alívio, uma sensação de gratidão à equipe que fez isso, aos delegados, a toda a equipe dele. E toda a população que ajudou também a pressionar. A defesa do motorista disse que vai entrar com o pedido de habeas corpus. A defesa técnica entende que é caso de impetração de um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Estamos analisando os fundamentos ainda e como isso será feito. Neste primeiro momento, aguardamos também a autoridade policial se manifestar em relação à finalização e o relatório desse inquérito policial para remessa ao Ministério Público e assim o oferecimento de denúncia. Enquanto a polícia trabalha para encerrar o inquérito, a família se divide nas visitas diárias à mãe no hospital. Rosana trabalhava no Poder Judiciário de São Paulo e tinha se aposentado recentemente. O objetivo era descansar e curtir a vida com a família. A gente espera em Deus que ela melhore uma restauração completa, continue pedindo orações para todo mundo. E fica essa sensação de medo ainda do que esperar, na verdade.